Ah que saudades de jogar do Pistoleiro, ele Pistoleiro aqui da Champions League, mano, fora de arames, a gente tá de Miawings, hein? E ainda, os Tejumofre 4 ADCs, mas sem mago, não sei. Não gosto de Caótico sem mago, não. Mas, do outro lado tem o que que eu não vi? É Salomé só de mago lá. Para o Caótico, ela é ótima, mas early game não. Nossa, morreu. Vc que eu empurrar não é pra lá, morreu. Morreu. Ai, ai, vai levar todo mundo. Não, sobrou só pra mim, mais ou menos. Pô, quero o Pio também, viu? Daqui a pouco eu pego o ult e vai começar os crimes das minhas ultis, mano. Ainda não, porque ainda não tenho, tenho toda semana, né? Esse meme está vindo só pra apanhar mesmo, né, velho? Obrigado pela kill, é nóis. Opa, mais uma kill pra nóis. Ih, rapaz, morri. Opa! Matei a ira, hein? É nóis, tamo junto. Pegar a lâmina brilhante já. Vai depoderar a trindade antes do roubo de vida. Vai por causa da mana também. Gasto muita mana. Nem usei ult ainda, mano, vocês perceberam? Tô level sério. Eu pra tancar ult só sim, meu. Ult de Eda pode vir no peito do pai, velho. O quê? Como que não pegou essa ult? Bidinha pra galera, né? Nossa, eu tô à toa, o fricão. Eu não sei o que que ele fala de imunda, mas... É muito boas frases agora mesmo, né, velho? Ui, cometi um crime aqui com esse dash, hein? Nossa, deu dash bem em cima do memp, cara. Puta, mano. Se eu ficasse parado ali no dash, ele ia passar reto, mano. Tá todo mundo, tem três... Pode vir em mim, mano. Pode vir no peito do pai, a ult. Obrigado pela ult, pela kill. Nossa, matei como? Nem vi que tinha matado a Salomé também. Ah, não, matei a Idoni. Não, pera. Me perdi agora, não sei quem eu matei. Eu achei que tinha feito double. Estão deixando a hora me sonhar, hein? Espera, pera, time. Ai, ai, Scorpus, sai. Muito dano, mano. Muito dano. Nossa, eu já vi o filho agora, hein? E vem desembestado, garoto. Minhas balas estão prontas para você. Que tal uma bala? Ah, agora não deu o dash para cima dele. Morreu. Morri. Três barra quatro, como estamos? Todo mundo muito bem. Os quatro DCs muito bem. O Google Freak está fazendo a tanque? Nope. Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não tem nenhum tanque no jogo. Ah, então me enfraquecer. Enfraquecer, mas conhecido como Stontear. Aí. Nossa senhora. Nossa senhora, velho. Meu Deus, mano. Quase. O cara não mira na torre e matar, velho. Ou se eu estivesse mais perto da torre e matar, velho. Vamos esperar o time. Vamos esperar o time. Por que vocês estão indo assim seco? Ah, tá. Ela estava com pouca vida, eu acho. Prefiro acreditar nisso. Deixa eu usar uma curinha aqui, vai. Já vou para cima. Vai, que eu sei a nariz, mano. Não, 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 não. Falta em mim, não. Um inimigo foi derrotado. Puta, nessas horas eu queria ter a ult da Osteja, mano. Que deixou imune a lentidão contra... Contra Salomé, ótimo, mano. Nossa, eu de Memphis, claramente. Olha, eu de tiro em tiro para você matar, mas não pode ser seco, não. Olha. Nem fui eu que estou matando. Mas, olha. Nunca uso minha ult. A hora que eu uso, eu erro. Boa. Um inimigo foi derrotado. Nossa, chegou o final. GG. Essa aqui eu não fiz muita coisa, não, cara. O time fez... O time dava muito dano, né, cara? Quando os quatro era descer tão bem, não dava tancar o dano, não. 15, barra 4, barra 14. Valendo 22 kills a Valendo. 21 kills a Aida. É, kills. Assiste-se. Ai, de dano que a Valendo deu, cara. Que absurdo, mano. É isso, rapaz. Espero que tenham curtido. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. E nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. E nós estamos juntos.